Os axiomas de Zurique A Suíça é um país curioso, não tem grandes riquezas minerais nem capacidade de cultivo e tem uma área menor que a do Rio de Janeiro. Mesmo assim, os suíços estão entre os povos mais ricos do mundo. Em renda per capita se comparam aos norte-americanos, alemães e japoneses. Como isso pode ser possível? O livro Os axiomas de Zurique ensina que isso acontece, porque mais do que qualquer outro povo, os suíços sabem como investir. A Suíça possui sólidas instituições financeiras, e os suíços são ótimos especuladores e jogadores. Em outras palavras, eles sabem como fazer uma boa aposta. Os axiomas de Zurique é um livro sobre como calcular riscos, mas você não vai precisar ser um matemático para entender. Ele traz axiomas, regras criadas por um clube de investidores suíços que fizeram a história de Wall Street. O livro ensina como especular o seu dinheiro. Mas assim como outro clássico, A Arte da Guerra, seus princípios podem ser levados para outras áreas, como sua vida pessoal, carreira e até relacionamentos. Para ter qualquer espécie de ganho, você tem que se arriscar. E este livro vai ajudar você a fazer as melhores apostas possíveis. Primeiro o axioma, o risco. Quem não arrisca, não petisca. Para conquistar grandes coisas, é preciso se arriscar. Riscos, é claro, trazem preocupações. Mas preocupações não são necessariamente algo ruim. Elas nos impulsionam e nos fazem ficar atentos ao que fazemos. As pessoas agarram-se à segurança como se fosse a coisa mais importante do mundo. Elas gostam da sensação de tranquilidade. Mas a filosofia dos axiomas de Zurique ensina o oposto. Nos casos de amor, por exemplo, quem tem medo de se expor ou de se comprometer, jamais encontrará seu par. Outro exemplo são os esportes, área em que tanto os atletas como seus torcedores se expõem a riscos de perder em troca do sentimento de aventura pela vitória. Realmente precisamos de momentos de tranquilidade. Mas deixemos isso para o descanso e para quando formos dormir. Para o especulador, é a aventura que dá sabor à vida. E ela só acontece quando nos expomos a riscos. Os mais célebres operadores de Wall Street nunca esconderam que um estado de constante preocupação é parte dos seus estilos de vida. Eles gostam e buscam isso. A verdade é que não existe investimento sem riscos e não existem riscos sem preocupações. Só aposte no que vale a pena. A única maneira de derrotar o sistema é apostar quantias que valham a pena. Se você apostar pouco, vai ganhar pouco. Isso não significa apostar somas que, se perdidas, levariam você à falência, mas sim que você deve superar o medo de se machucar. Se a quantia for tão pequena que sua perda não apresenta grandes diferenças, provavelmente os ganhos também serão insignificantes. Você pode começar disposto a se ferir pelo menos um pouquinho e, à medida que ganhar experiência, vá aumentando a sua dosagem de preocupação. Resista à tentação das diversificações. Gerentes de banco sabem que as pessoas são geralmente avessas a perdas. Por isso sugerem o clichê de colocar seus ovos em várias cestas. A diversificação reduz os riscos, mas também reduz qualquer esperança de ficar rico. Ao diversificar, você cria uma situação em que perdas e ganhos acabam se cancelando. Além disso, quanto mais investimentos simultâneos você tem, mais difícil e confuso será gerenciá-los. Um pouco de diversificação não fará mal, mas o autor sugere três ou menos investimentos ao mesmo tempo. Se possível, coloque todos os seus ovos no mesmo cesto e tome conta desse cesto. Segundo o axioma, realize o lucro sempre cedo demais. Não é fácil parar quando se está ganhando. Sempre queremos mais, e essa ganância muitas vezes pode nos fazer perder tudo o que conquistamos. Não podemos saber de antemão quanto tempo nosso período de sorte vai continuar. Pode durar muito, mas pode durar muito pouco. Dessa forma, a melhor estratégia é presumir que qualquer conjunto de eventos lucrativos terá breve duração. Assim que estiver com um bom lucro, caia fora. Não force sua sorte tentando exprimir até o último centavo e não tenha medo de se arrepender. Não olhe para trás. De vez em quando, você realmente lamentará ter saído. É uma experiência deprimente ver que seus lucros poderiam ter sido maiores. Mas a cada duas ou três decisões erradas, haverá dúzias de acertos. Na maior parte das vezes, sair será a melhor opção. Defina sua meta de chegada. Em uma negociação, tenha claro quais concessões quer conquistar antes de começar a conversa. Não force o relacionamento pedindo mais do que queria no começo. A melhor hora para definir a linha de chegada é antes da corrida começar. Afinal, não existe gongo ou pessoas batendo palma na vida real. Você mesmo é que precisa definir sozinho quando o lucro é razoável e o melhor momento para fazer isso é antes de começar o investimento. Ao chegar lá, caia fora. Uma boa maneira de reforçar essa sensação final é estabelecendo alguma premiação para si próprio quando o objetivo inicial for conquistado. Reduzir a ganância é lucrativo a longo prazo. Terceiro axioma Quando o barco começar a afundar, abandone-o. Tenha certeza que mais da metade das suas operações especulativas irão para o brejo antes da linha de chegada. Metade das suas esperanças está condenada a não se realizar. A maneira sugerida pelos axiomas de Zurique para lidar com isso é abandonar o barco assim que ele começa a afundar. Não espere que até metade esteja submersa. Não reze nem cubra seus olhos. Calma e decididamente saia antes que o pânico se instaure. Saber aceitar as pequenas perdas é o segredo para se proteger das grandes. E não se engane, isso vai doer. É provável que algumas vezes as coisas melhorem depois de você sair e o sentimento de arrependimento se instaurar. Mas novamente não olhe para trás. Com frequência, uma situação ruim permanece ruim antes de voltar a melhorar. Nesse meio tempo, seu dinheiro poderia estar rendendo mais em outros lugares. Os bons jogadores de pôquer conhecem bem esse fenômeno. Por essa razão, o autor sugere que você, se possível, organize alguns jogos entre seus amigos. Há muito a se aprender neste jogo sobre especulações e sobre si mesmo. Aceite pequenas perdas. Conte em correr em várias perdas pequenas enquanto espera um grande ganho. Se uma operação não está funcionando, caia fora e procure outra. Existe um mecanismo na bolsa de valores conhecido como Stop Loss. Com ele, seus papéis são automaticamente vendidos assim que um determinado nível de perda seja atingido. Isso é bom, porque poupa você da angústia de decidir quando vender. Mas o autor sugere que você use sua própria capacidade de decisão e visite pessoalmente o fundo do poço. Isso fará você, aos poucos, entender que perdas são apenas fatos desagradáveis da vida, assim como impostos e contas a pagar. Superar o apego e a falsa esperança e admitir seus próprios erros são lições valiosas que você pode levar para a vida toda. Quarto Aksioma O futuro não pode ser conhecido. O comportamento do ser humano não é previsível. Esqueça todos os prognósticos. Sempre que o fator humano está presente, como no caso da economia, ninguém tem a remota ideia do que acontecerá. Por mais que tentem nos convencer do contrário, ninguém sabe o que vai acontecer no ano que vem, semana que vem, ou sequer amanhã. Por essa razão, os axiomas enfatizam que devemos largar o vício de prestar atenção em previsões. Às vezes, os oráculos financeiros, economistas e especialistas de mercado estão certos, mas é justamente por isso que são tão perigosos. Depois de passar anos bancando um profeta, qualquer um consegue exibir meia dúzia de palpites que se realizaram. O que nunca aparece na publicidade dos profetas são as vezes em que ele errou. Economistas tendem a tratar assuntos econômicos como se fossem eventos físicos. A economia, no entanto, é resultado do comportamento humano e não existe nada capaz de prever eventos humanos. As altas e baixas da Bolsa de Valores, por exemplo, são resultado das emoções de homens e mulheres que estão reagindo uns aos outros. O mesmo ocorre com índices e números, com os quais os especialistas gostam de brincar, tais como o PNB, nível da construção civil e taxas de inflação. Recessões, recuperações, bolhas, altas e baixas de mercado, tudo isso é causado por pessoas. Ao explicarem por que uma previsão falhou, os oráculos vão sempre alegar fatores imprevisíveis, mas é exatamente esse o problema. Os fatores imprevisíveis superam em muito os fatores que podem ser previstos. Os especuladores de sucesso não baseiam suas jogadas no que vai acontecer. Eles reagem ao que realmente acontece. Trace seu projeto especulativo em reações rápidas a eventos que você vê acontecendo à sua frente. E quando atingir seu objetivo pré-determinado ou quando as coisas começarem a dar errado, caia fora. Quinto axioma, até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Devemos sempre buscar apostas vantajosas e investimentos promissores. Quando topar com algo que pareça bom, aposte, mas não se deixe hipnotizar pela ilusão da ordem. É improvável que seus estudos tenham criado uma situação certa de lucro. Ainda mais improvável é que tenha encontrado alguma fórmula de como o mercado funciona. Todos gostariam de ter esta fórmula, infelizmente, ela não existe. O mundo é uma desordem sem padrões confiáveis, um absoluto caos. O mundo do dinheiro é um reflexo disso. De vez em quando, padrões ou desenhos parecem se formar, mas são tão efêmeros como as imagens que vemos nas nuvens. Não existe, por exemplo, nenhum especialista de arte que possa dizer qual o próximo artista obscuro que entrará na moda. Conselheiros econômicos e especialistas financeiros geralmente apresentam algum tipo de ilusão de ordem e acham que descobriram como as peças se encaixam. Elas não se encaixam. Cuidado com a armadilha do historiador. Uma suposta fórmula que deu certo no passado não vai, obrigatoriamente, dar certo da próxima vez. É fácil acreditar que a repetição ordenada da história pode fazer previsões corretas, mas a história nunca se repete exatamente do mesmo jeito e na maioria das vezes não se repete de modo algum. Cuidado com a ilusão do grafista. Um gráfico tem sempre um ar confortável de ordem, mas por trás dele esconde-se o caos. Além disso, os gráficos raramente se repetem e quando fazem nunca é de forma confiável. Fazer gráficos dos preços das ações é como fazer gráfico da espuma do mar. Cuidado com a ilusão da causalidade. A mente racional busca sempre relações de causa e efeito. O problema é que quando não as encontramos, acabamos inventando algumas. Na busca por ordem, a mente humana refugia-se em um mundo de fantasias. Quando ocorrem dois eventos perto um do outro, vamos logo costurando elos causais entre eles para o nosso próprio conforto. E uma vez que uma ligação causal seja inventada e estabelecida, ela é capaz de fazer com que um fenômeno pareça mais ordenado do que realmente é. Assim, ao menos que você realmente constate uma causa operando, considere sempre todas as relações causais com maior dos ceticismos. Cuidado com a falácia do jogador. Outra espécie de ilusão de ordem é aquela que se volta para a própria pessoa. Quando alguém diz que está em um dia de sorte ou numa maré de sucesso, na realidade, o que a pessoa está dizendo é que se encontra temporariamente em um estado de acasos favoráveis. joga uma moeda um número suficiente de vezes e não demorará para conseguir uma sequência de caras. O problema é que não dá para saber com antecedência quando essa sequência vai começar nem o quanto durará. A falácia do jogador é perigosa porque vem de uma sensação temporária de invencibilidade e ninguém é invencível. Sexto axioma. Evite lançar raízes. Raízes tolem seu movimento, preserve sua mobilidade e jamais se apegue ou crie um investimento de estimação. Sentimentos de lealdade a algum investimento são prejudiciais e você deve estar sempre pronto para pular fora quando surgir alguma oportunidade melhor. Isso não quer dizer que você tenha que ficar pulando sem parar e sem motivo. Seus movimentos devem ser antecedidos por cuidadosa avaliação dos prós e dos contras. Mas quando aparecer algo mais promissor, corte as raízes e siga em frente. Numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos como lealdade ou saudade. Há momentos em que você terá que escolher entre raízes e dinheiro. Lembre de ser fiel a pessoas e não às coisas sem personalidade, como investimentos e especulações. Não caia na armadilha de que o investimento ainda deve algo para você ou ainda pior, que você deva algo ao investimento. Jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer. Apegar-se prejudica sua mobilidade e rapidez quando as circunstâncias exigem. Ter raízes em empresas, imóveis ou ações prejudica demais sua eficiência de especulador. Esteja sempre atento sobre onde estão suas melhores chances e então corra atrás. Sétimo axioma. Só se pode confiar em um palpite que possa ser explicado. Intuições e palpites são eventos mentais em que sabemos algo mas não sabemos como sabemos. Em geral, as pessoas têm duas posturas diante da intuição ou desprezam completamente ou confiam cegamente nesses lampejos. O método dos axiomas de Zurique é entendê-los e separar os palpites que têm valor dos que não valem nada. Para isso, é importante saber de onde vem nossa intuição. Diariamente, absorvemos quantidades colossais de informações, muito mais do que somos capazes de arquivar conscientemente. A maior parte de tudo o que captamos vai para algum reservatório do inconsciente. Assim, quando ocorrer um palpite, você deve sempre se perguntar se em seu arquivo inconsciente há informações grandes o suficiente para justificá-lo. É por isso que a intuição de especialistas geralmente acerta dentro de seus campos de atuação. É também por isso que a intuição materna não deve ser desprezada, afinal, toda mãe é uma especialista em seus filhos. Se seu palpite é sobre o mercado, pergunte-se, você tem um banco de dados grande o suficiente sobre esse mercado? Se é sobre uma pessoa, você a conhece o suficiente? Submeter os palpites a esses critérios rigorosos é importante para separar os palpites que vêm de algum lugar daqueles que levam a lugar nenhum. Não tendo banco de dados, descarte o palpite. Além disso, jamais confunda palpite com esperança. Quando você quer muito alguma coisa, é fácil acreditar que aquilo acontecerá. Esse axioma ensina que quando temos um palpite de alguma coisa que queremos que ocorra, devemos manter um alto nível de ceticismo. Em contrapartida, quando a intuição diz que algo que não queremos vai ocorrer, ela é um pouco mais confiável. Tenha cuidado especial com lampejos que confirmam algo que você quer muito. Oitavo grande axioma Cuidado com o sobrenatural É improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua o de fazer você ficar rico. Dinheiro e sobrenatural são uma mistura perigosa. É melhor manter esses dois mundos separados sob o risco de perder tanto o seu dinheiro como sua fé. Se Deus existe, questão sobre a qual os axiomas não têm opinião, não existe nada que prove que Ele se importa se você morrerá rico ou pobre. Deus ou qualquer outra força ou entidade sobrenatural não deve ter nenhum papel a desempenhar em seu comportamento como especulador. Apoiar-se no sobrenatural tem o mesmo efeito de apoiar-se em previsões ou ilusões de ordem e pode fazer com que você seja atraído para um estado perigosamente despreocupado. Especule partindo do princípio de que você está absolutamente só e apoie-se exclusivamente em seus próprios talentos. Se astrologia funcionasse todos os astrólogos seriam ricos. Os axiomas de Zurique criticam o uso da astrologia mas isso apenas porque é uma crença sobrenatural muito popular. De toda forma o cuidado serve para qualquer outra doutrina mística de profecia ou clarividência. O mesmo se aplica ao tarot poderes da mente ou sistemas místicos pseudo-científicos ou religiosos no que se refere a dinheiro. Você entretanto não precisa exorcizar todas as suas superstições. Como vimos esse tipo de crença pode representar um risco ao seu patrimônio mas não há problema em acreditar em algumas desde que essas crenças tenham um papel menor trivial e que elas sejam usadas na hora e do jeito certo. O jeito certo a fazê-lo é rindo e a hora certa é quando você está em uma situação que não se presta a nenhum tipo de análise racional. Se tudo que você tem é um número apostado na loteria não faz mal algum cruzar os dedos. Nono accioma cuidado com o otimismo otimismo significa esperar o melhor mas confiança significa saber como lidar com o pior. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. O otimismo é da nossa natureza. Sem ele é impossível começar qualquer especulação. O próprio ato de se arriscar em uma especulação é uma afirmação de otimismo. O paradoxo está no fato de que otimismo demais pode nos levar a catástrofe. Quando se sentir otimista examine se essa sensação gostosa se justifica nos fatos. Tenha sempre um plano de como sair do negócio e do que fazer no caso de as coisas começarem a dar errado. O uso construtivo do pessimismo vai te dar mais do que apenas otimismo vai te dar confiança. Décimo axioma fuja da opinião da maioria provavelmente está errada. Com frequência a melhor hora para comprar alguma coisa é quando ninguém quer. A melhor hora para comprar é quando todo mundo está gritando quero vender. A melhor hora de vender é quando todo mundo está gritando quero comprar. Mas é difícil pensar quando todo mundo está gritando. Em nossa era democrática tendemos a aceitar sem críticas a opinião da maioria. Temos também a tendência psicológica em concordar com as pessoas ao nosso redor. Essa humildade pode ter sua importância em outros aspectos da vida, mas pode também ter efeitos perversos em sua saúde financeira. Basta observar que a maioria das pessoas não é rica. Isso não significa que a opinião da maioria esteja automaticamente errada. Algumas vezes a maioria acerta. O truque aqui é não cair na ilusão de ordem e esquecer que a realidade não é democrática. Não se deve ir automaticamente nem contra nem a favor da maioria. Em vez disso, os axiomas nos estimulam a pensar por nós mesmos. Cada caso é um caso e você tem que aprender a pensar com a própria cabeça antes de envolver-se em riscos calculados. Jamais embarque cegamente nas especulações da moda. Décimo primeiro axioma. Cuidado com a teimosia. Ser teimoso e perseverante pode ser algo bom em diversas situações da vida, mas em termos de especulações precisamos traçar um limite para que não nos leve à ruína. Nada mais prejudicial do que insistir em algo que está dando errado. O maior erro é imaginar que o investimento que fez você perder dinheiro de alguma forma tem o dever de lhe pagar de volta. Também nunca engula a ideia de que é sempre possível melhorar uma situação ruim. Você precisa superar sua tendência à teimosia sempre que a perseverança o estiver levando para o buraco. Não caia na armadilha do preço médio. Jamais tente salvar um mau investimento fazendo preço médio. Essa armadilha funciona assim. Imagine que você comprou 100 ações de uma empresa pagando 100 dólares por ação, ou seja, 10 mil dólares. Mas as coisas vão mal e o preço da ação cai para 50 dólares, fazendo você perder a metade do investimento. A armadilha do preço médio diz que se você comprar mais 100 ações, terá agora 15 mil e o preço médio das suas ações agora será de 75 dólares. parece mágica, mas é ilusão. Você só parece ter mais dinheiro porque colocou mais dinheiro na roleta. Para fugir dessa armadilha, pergunte-se sempre, se eu já não tivesse essas ações, estaria comprando-as agora? Décimo segundo axioma. Cuidado com o planejamento de longo prazo. Planejamentos de longo prazo saem sempre do pressuposto de que sabemos como o mundo será no futuro. Como vimos, ninguém conhece o futuro e um planejamento de longo prazo cria a perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério os seus planos de longo prazo, nem os de quem quer que seja. Em vez de se iludir com planos logínquos, foque em sua rapidez de resposta. Aprenda a realizar alterações necessárias de acordo com as mudanças que forem ocorrendo. Ponha seu dinheiro, tempo, atenção e esforços nas oportunidades conforme elas se apresentem e tire-as dos riscos assim que os riscos aparecerem. Valorize sua mobilidade e jamais assine qualquer papel que comprometa sua liberdade. Investimentos de longo prazo apresentam muitos encantos. O maior deles é que você só precisa tomar a decisão uma vez. Isso traz um alívio das tensões que muitas pessoas abominam e atrai os preguiçosos e os covardes. Eles pensam, compro isso e esqueço. Raramente essas pessoas pensam no custo de oportunidade, aquele dinheiro que você não vai ganhar porque trancou seu capital em algum investimento de longo prazo. A única coisa que podemos dizer sobre o futuro é que quando chegar, chegou. Não dá para ver a cara que terá, mas você pode ao menos se preparar para reagir às oportunidades e acasos. Na verdade, o único planejamento que você deve fazer no longo prazo é o de ficar rico. Mas como chegar lá é algo que você deve repensar a todo momento. Notas finais. Aprenda a correr riscos. Quem aposta pouco, ganha pouco. Defina o quanto quer ganhar antes de começar a investir e quando chegar lá, pule fora. Pequenas perdas podem proteger-lhe das grandes. Saia do barco assim que as coisas começarem a dar errado. Não caia nas ilusões de ordem. ninguém realmente sabe como será o futuro. Seus investimentos não são pessoas. Eles não devem nada a você nem você a eles. Confie na sua intuição apenas se você tiver experiência na área. Cuidado com planos de longo prazo. Valorize sua capacidade de reagir a mudanças. Vem com planos de longo prazo. 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 Vem com planos de longo prazo.